Música Me deu catarinense as demandas de Santa Catarina na infraestrutura, na modernização do nosso estado, trazer mais dinamismo, estar mais perto da população de Santa Catarina, eu acho que é isso. Esse é um extrato que a gente pode tirar do eleitor catarinense, do que eles esperam, do que foi discutido. No ano de 2022, nós estamos aqui para representá-los. Música